Música Há ondas que vêm para o bem Não tenha momentos de revolta, pois hoje o mar está calmo Música Escreve na areia que as bênçãos em sua vida são enviadas de Deus E não há onda que possa apagar Música Assim como Deus mandou Moisés abrir o mar para passar em segurança Ele abre as portas na nossa vida O amor de Deus é como o mar Você pode ver o início, mas não pode ver o fim Música E se estiver remando a deriva, deixe o amor de Deus te levar Quebrando suas ondas sobre os obstáculos Música E as águas serão mais tranquilas do que você possa imaginar É no silêncio das águas tranquilas Que Deus nos conduz Não vire as costas Para esse grande mar de amor Que é Deus Porque seu propósito são grandes para a nossa vida Música Deus está presente na calmaria que está dentro de nós Dispense na calmaria que está dentro de nós Dispense na sua vida Esse mar agitado Que lhe traz insegurança Música Faça o que o seu coração mandar Pois a fé abre o mar Não importa o tamanho das suas ondas Deus é maior que elas Música 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 Amém.